Olá, sou o Fábio Augusto e vou apresentar para vocês o piano digital da Cássio, modelo Privia e X410R. Com 88 teclas pesadas, tendo exatamente a sensação de um piano acústico. Ele oferece mais de 650 timbres, mais de 160 ritmos com acompanhamento. Um lance bem interessante também do piano PX410 são os alto-falantes que ele tem. O som interno para poder tirar músicas para uso pedagógico, bem interessante mesmo. Agora vemos as conexões do piano. Além da saída de áudio estéreo para o sistema amplificado, a seca, fonte de alimentação, ele oferece uma entrada de microfone também. Aí o Pitch Band Modulation, potenciómetro master individual, volume individual do microfone também com delay e efeito. Visor de LCD, onde você pode visualizar todas as performances que você faz no piano, after touch, sensibilidade das teclas e efeitos. Aí do lado direito, o banco de timbres, bem prático e dinâmico para quem trabalha ao vivo. Banco de cordas, metais, pianos, sintetizador e outros mais. Acácio sempre à frente, agregando tecnologia à música, desenvolveu um software que através da conexão USB, você pode criar novos sons, samplers, leitura de novos ritmos, músicas MIDI, drum bar e muito mais. Aqui é onde você conecta o pedal do sustain, um footswitch para disparar ritmo e até mesmo utilizar como abafador do timbre de piano, que é muito interessante também. O X410 também tem uma entrada para o cartão SD, onde você pode utilizar esse cartão para salvar ritmos, músicas, samplers, tudo o que você venha fazer no instrumento. A função ler, onde você soma os sons, um piano com cordas, um sax com trompete, como exemplo, um split para você dividir, um piano na mão direita, um baixo na mão esquerda, e o alto harmonize, onde você cria blocos de acordes com apenas a execução de um dedo. A mostra de alguns timbres do PX410, começando pelo grampiano. Um timbre bem característico do Acácio. Piano elétrico. Piano elétrico. Com efeito de chorus. O PX410 tem uma DSP com 100 presets de fábrica, dos quais todos esses presets podem ser alterados. Mais um piano elétrico. Agora com efeito de trêmulo. Agora o recurso de drawbar, onde você pode alterar as chaves tonais dos timbres de órgão. A opção nota no timbre. O treino das oitavas. Estou utilizando um efeito de aliésia. Que contém também uma DSP. Com um pouco de drive também. . Sons Sample As amostras em wave foram transformadas em instrumentos Sons Sample